E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o RetorGamesBR 3.0. Vocês vão ouvir uma voz da consciência falando no meio do vídeo, sabem quem é? Se manifesta de voz da consciência. Hello! Hello, moço. Sou o Polo Games aqui, rapaz. Passem no canal dele, hein? Muito legal. A gente vai jogar um codiname Cure, que foi o vencedor da última enquete. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Com certeza eu vou morrer e o Sopolo vai me carregar aqui no meio dessa zumbizada. Já falei demais, pessoal. E bora pra vinhetinha. Aí, agora sim. Beleza, agora vamos ver que a gente... Eu tô de 12 na mão já. O que a gente tem que fazer nessa missão aqui? É fazer estourar a bomba? É impedir que o estoura a bomba? Qual é que é a moral? Tá pulando uma altura. Vamos lá, em época de coronavírus, né? Olha, já tá dando tiroteio. Tem algum botão que faz alguma coisa aqui? Eita, pumba. Aqui, ó. Ministério, recomendo que você volte pra sua residência. Não. Vai tomar tiro que esse aí de casa, tá ok? Borda pra casa, zumbizada. Cadê, cadê, cadê? Bom, aqui os bots, pelo menos, tem uma ajuda aqui, não é que nem o Francis. É verdade. Eita, pumba. Cadê, cadê, cadê? Cadê os bonecas? Ih, tá lá dentro da casa. Ah, no meu tempo, a gente matava zumbi com um tiro de 12. Aqui eu preciso de dois. Opa, tem... Nossa, não pode vir zumbi nessa casinha? Esse aqui tá de roupa tática. Eita, mano. Demora muito pra recarregar. Ô, massa, que foi bonito. Ó, tem uns caminhando pra cá. Cadê, cadê, cadê? Eu tenho que ficar recarregada a arma aqui, porque toda hora eu paro. Opa. Ah, rapaz. Você tá ligando? Toma. 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 Cara, essa 12 aqui não é uma arma muito boa, rapaz. Eu acho que eu vou pegar minha pistolinha. Aí, pistolinha. Ah, no Left 4 Dead. Ah, não. Left 4 Dead, a 12 faz um estrago violento. Como é que pega esses trem aqui? Como é que pega esses trem aqui? Os botes já morreram ou foram embora? Ah, claro. Aqui tem mais um. Oh, o jogo não é ruim, rapaz. O ruim é eu. É claro. Se eu não me engano, é esse aqui que tem um tutorial antes, né? Não. A gente vai passando por umas salas, eles vão ensinando as coisas. O problema é que eles ensinam e eu me esqueço. É que nem nas aulas de português pra concurso, rapaz. Eles me ensinam os bagulho e eu esqueço. Que susto, rapaz. Eu entrei num quarto escuro e veio o bot pulando, não precisa da minha cabeça. Entendeu? Ali tá o Sopolo e o Joey. Eita, mano. Não tem lanterna aqui nesse esquema, é? Não sei. Eu não tenho lanterna. Eu não tenho lanterna aqui. Eu não tenho lanterna. Ah, o que? O que? O que é de queijo? Ah, beleza. Eita, que susto. Tá dando musiquinha agora aqui do meu lado. Tem algum botão que abre... Que abre alguma coisa? Não. Ai, que susto. Esses zumbis tão meio bugados, rapaz. Eles vão no passinho do Michael Jackson? Lugar um. Ai, bagulho. A trilha sonora é o jogo legal. Tem uma musiquinha aqui tocando... A gente tem que subir ou descer, será? Vamos, vamos... Cara, eu nunca vi. Esse é o primeiro jogo que a pistolinha é melhor que a doze. Vamos ver, tio. Oh, verdade. Eu não sei o que você está aqui. Tais, ó. Caraca. 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 Tem que ter um médico aqui. Tem que ter um médico. Tem médico no time? Pegar a doze. Pegar a doze. Pegar a doze. Pegar a doze. Pegar a doze de novo aqui. Aí opa, agora sim, tem uma luz bem na minha cara, aí ó, jogo perfeito pro momento rapaz, isso aqui ó, é a orientação, quem sair de casa, quem sair de casa vai virar essa zumbizada do coronavírus aqui rapaz, eita ponto, tá, tô perdidão aqui, a bomba tá aparecendo lá na frente, eu não sei se é pra lá que a gente tem que ir, aqui, ih rapaz, voou um cofre aqui junto, eu acho que é pra cá, tem médico no time rapaz, cadê o médico o joi, o joi, caminha mudiça ah, carrega mudiça Ué, abriu o bagulho, mas tem uma grade, tem aqui também, ah, é um elevadorzinho, acho que vai abrir, não é, não abre ah, esse aqui é aquele que tem o uniforme, uniforme de soldado abre de uma vez, ih rapaz, tem uns aqui embaixo, cuidado, ali ó, vem ali ah, exc nothin' tem uns, tem uns, tem uns pés quase impossível vem ali ai ei, ta pegando fogo o bicho Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Eu to de soco aqui Como é que faz para eu recuperar? Eita 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 Deixa eu ver aqui Tem algum botão que vai no arsenal? Acho que não A unica coisa que eu sei fazer aqui é andar, dar tiro E E recarregar Vem médico Eu vou pegar a minha pistolinha aqui E 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 Eu vou pegar a minha pistolinha aqui Que é muito mais prática Quando começa a se Quando começa a uivar é porque ta vindo gente Quer dizer gente não zumbi E E E E Como é que eu pego as armas desse bagulho aqui? Não sei Ah Essa que é a parte ruim de não prestar atenção nos tutorial viu E 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 Esses aqui Esses aqui Esses aqui Estão mais pra zumbi do Guerra Mundial Z Que dá umas corridinhas Do que pro Alkenade Que só caminha tropicando Né Aquele Guerra Mundial Z É tenso rapaz O zumbizada vai se debruçando Vai se amontoando uma em cima da outra Ah I I I Rapaz esse aqui tem jeito de boss só porque tá Tá com roupinha bonita Você tá doido? 서o vai vai lá joraco Aqui ó Só atira no joelho, ae Opa Atirei no Joey sem querer ali Só pô Só pô Eu nem sei, acho que eu to com a vida boa aqui Tem uma sala vermelha aqui Tem uma sala vermelha aqui Eu entrei numa sala vermelha aqui É pra cá O elevador ta subindo Agora foi embora sem ele Legal Agora foi embora sem ele Peraí, to indo ai Ae, cheguei O outro ta aqui do meu lado já O Joey ta voltando Eu estou vendo a luz Eu bate sinal E agora que a gente Aqui Aquilo la um elevador? Morremos Noooooo Morremos Não escapamos Falhou a missão Ai que burro Da zero pra ele Vamos correr de novo Vamos direto la para... Vamos tentar mais um Vamos tentar mais um Tava quase conseguindo Oh, em doze Aham, aqui vai ser a rapidash agora Esses zumbis, pegando fogo aqui, foi granada que foi largada? Corre aqui Aí Vamos lá, vamos lá, speedrun, agora vai Agora a gente já sabe mais ou menos o caminho Aqui ó Vamos ver que vai acumulando zumbi Tem alguém atrás de mim Aí, tem alguém atrás de mim Carrega boneco Aí Agora vamos rapidinho, agora a gente já sabe mais ou menos o caminho Aqui Ai Cuidado Cuidado Ai, está vindo aqueles com roupa à prova de bala Vou procurar Cara, eu tenho que aprender a pegar os itens desse estranho aqui. Por que não tá abrindo a porta? Abre o bagulho. Será que a gente devia ter acionado alguma coisa? Ué, tá bom. Teve um que caiu aqui. Será que a gente esqueceu de acionar alguma coisa? Tô fazendo a volta aqui. Tô perdido? Eu acionei um treco aqui, rapaz. Aqui embaixo. Mas eu não lembro de ter vindo essa parte aqui, mas tudo bem, eu já acionei. Vamo ver, é pior de se... Deixa eu já recarregar minhas armas aqui, rapaz. Se vier os bonecos a gente já faz alguma coisa. Ó, ó, já tem um esperando ali. Ih, já tá vindo. Opa, tem um monte de coisa aqui, rapaz, ó. Não sei nem o que que é, mas já peguei. Que bom. Que bom. Ó, tudo que é botão... Tudo que é botão vermelho eu tô apertando... Ih, tem um monte de gente já ali, ó. Atira nos pés, atira nos pés. Atira nos pés. Atira nos cadáveres. Atira nos cadáveres mortos! Ih, rapaz, tem uns quantos, tem uns quantos. Ih, rapaz, aqui nós estamos presos, peraí. Tem um zumbi dançando na minha frente. Eita, mano, peraí que tem aqueles com roupa de soldado na minha frente aqui de novo. Morre, mundiça! Eita! Aí, cadê, cadê, cadê? Onde nós estamos? Sapolo! Sapolo, cadê tu, Sapolo? A gente só fez a volta. O elevador. O elevador. O elevador. Chama o elevador. Cadê? Cadê? Vem aqui, vem aqui. Ah, isso aqui é o elevador. Ah, isso aqui é o elevador. Que susto. Eu achei que tinha que esperar ele vir. Bom, todo jogo tem uma fase de elevador, né? É. Street of Rage, Final Fight, Code Name Cure. Tudo tem fase de elevador. Ah, a gente me dá tapa é mundiça. O problema é que eles estão atravessando a mão na cara. Esses vagabundos. Ah, eles morrem. Cadê tu, Sapolo? Morrei. Não, não é possível. Estou lascado. Estou lascado. Não, não é possível. Estou lascado. o ponto é ir. Putz, grito. E? Que rezu, Gabo. Opa, openado. Falta quarenta segundos, eu tenho... Esse aqui se morresse. Ah, morrei... E ainda... E ainda... E ainda... Caí pelo buraco. Uh, o Joel ficou vivo. Pois é, rap? Nós somos a vergonha da profissão. Ah, é. Pois é, rap? É, nós somos a vergonha da profissão. É verdade Pessoal, vou encerrando o videozinho de Codename Curve por aqui Vocês estão vendo que o bagulho é tenso Se eu sou Polo, que já é nível Pro E eu que sou nível Noob, a gente não conseguiu dar conta Imagina só com dois bots Que não fazem nada pra ajudar a gente Então se vocês quiserem mais videozinhos Nesse Codename Curve, por favor, mandem nos comentários Que querem mais, vamos tentar explorar o jogo Mais ou não, né, vamos trazer outros jogos pro canal Teremos também no canal Cyber Hunter Temos Pokémon Temos Batman, que vamos ter que reviver Aos poucos aqui no canal, temos as jogatinas Com o Arthur, quem puder dar aquela passadinha Básica lá, dar aquela força, aquela reforçada Do canal do Só Polo Gamer, a gente te agradece também Quem quiser passar no aula do História do Web 3.0 A gente te agradece também Muito obrigado pessoal, quem mandar um último recado aí, Só Polo É, tem tudo em casa, lava o corona É isso aí, não espalhem o corona por aí Senão nós vamos ter que entrar no jogo e matar vocês tudo Falou pessoal, até a próxima Tchau 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 Tchau